Bom dia! Bom dia! E então? Mãe, o que é? Estamos de volta? Estamos de volta? Mais um? Just a turn of the vlog! Just a turn of the vlog! Não, não é? Sim! Estamos de volta para as cantorias! 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 Comi umas quantas horas hoje? Não, nada mal! Bom, já estamos atrasados pelo que vamos fazer! Mas pronto! Não é nada que conseguem chegar a horas, portanto... Não há problema! Não há problema! Mas estamos atrasados! Não há problema! Não há problema! Ela também não vê os vlogs, mas já avisei! A chamar por nós! Eu gosto muito! Francho e fofa! Quanto convém parar na passadeira se não a senhora vai querer olhar para mim! Ah! E a chamar por nós? Ah! Nós atrasámos! Mas tu ocupa! Por causa dela! Ah! Estou de culpa! Mas pronto! Tivemos a pesquisar! Toda a gente fala desta série! Sim! Do Netflix! Na Nordão! Na Nordão! No paper! Making of a murderer! Hã! Making of a murderer! Of! Não é...? Eu acho que é, ah... Ah! Exatamente! É fabricar um assassino. Sim. Exatamente. Já estás até a reconhecer e ter ouvido falar e já vimos a primeira apesada. Porque eles têm a primeira apesada no Youtube. Todos nós ouvimos. E é interessante. É interessante porque é um caso real, mas se fosse comigo não era nada interessante, para mim. Era a pessoa ter a vida estragada por uma coisa... Completamente. Sim. Nos casos, duas coisas. Para quem sabe, são duas coisas. Pois, por mais que a pessoa continue a ver que há ali algo que está errado, e há algumas pessoas que continuam a dizer Não, não, foi ele! Não, desde que a justiça assim o diga. E acho que há uma petição qualquer para o Presidente Obama. Qual o governo também? Sim. Só que ele não pode fazer nada. Falar da notícia, porque não é um caso federal. Se fosse um caso federal, se poderia... É qualquer coisa. É um caso estranho, porque já sabemos que na história, pelo menos, nos Estados Unidos... E cá, provavelmente, não é? Que é comum. Porque, aliás, há apesa de morte e há uma malta que já morreu. E estava, afinal, inocente. E sobretudo, neste... 10 de setembro. Isto começou em 1975. Eu tenho dois anos, quando isto começou. Em 2005. E pensar que, nessa altura, a ciência... Já as pessoas chegaram? Não, a ciência não estava a ter vida como agora. Agora, se calhar, se ela se condena mais com prova. Antigamente, neste caso, foi por embirração. Que é uma interessante. Pronto. Tirando isso, vamos à primeira festa do ano do primeiro bebê. Porque em 2015, toda a gente decidiu ter um filho. Mas é que toda a gente. Entre amigas conhecidas e desconhecidas, toda a gente decidiu. Então, o que é que a gente vai fazer? Este não é bem. Este não é bem. Não, esta é a primeira festa, o primeiro ano aniversário de... Pronto, estou sabendo. É a primeira festa de aniversário. Tu calculo que este ano vai ser um ano de muitas festas de aniversários. Se, pelo menos, se fizerem, não é? Estão os convidados? Pelo menos, pelo menos no início do ano. Não, início não. A maior parte teve em julho, agosto, junho. Os bebês nasceram todos por essa altura, basicamente. Este nasceu em janeiro, tudo pronto. É muito bebê. É muito bebê. Foi muito bebê para sempre. Este ano em 2016 também vai haver bebês, mas nada comparado com 2015. Mas é bom. Então, a população vai crescer. Acho que é bom. Mas, digam, vocês conhecem alguém que também teve uma criança em 2015? De certeza que conhecem. Ficou menos uma ou duas. Deixem-me comentar aqui em baixo. Deve conhecer um pai mais de vinte que tiveram filhos. Não é? Deixem-me comentar aqui em baixo. Deixem-me comentar aqui em baixo. Sim, sim. Vou deixar um tesouço cá também. Conhecem mesmo as que nasceram em 2015? Eu conheço. Todas decidiram ser mães em 2015. Portanto, e agora vamos começar o aniversário, os primeiros aniversários de todas as crianças. E vocês dizem... É interessante. É tudo bem. É tudo bem. A gente não deve gravar muito, não é? Portanto... Vamos tentar. Sim. Vamos tentar. Vamos lá de subir. Porque... É complicado. É complicado. É complicado sim. É o aniversário do... Acho que é uma partilha de aquelas pessoas que não percebam a questão de fazer o vlog. Mas pronto. A gente... É... Espero que os amigos não saibam que eu faço isso. Capida? 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 Estou vestindo-me em baixo. Vou desligar. Tens-me encontrar isto mais. Sim. Vou desligar. Confio a senhora. Acho que isto é a reclamação do dia. Porque é assim... Se vocês forem aqui atrás a ver... Aquilo diz... Não se deve ler bem. Mas eu vou tentar... Ok. Ali diz... Junta de Freguesia da Estrela. Lisboa. E o mais engraçado é que é assim... Nós andámos aqui às voltas. Chegámos atrasados à festa de anos. Porque... Ninguém conhecia. Mas o mais curioso... É que... Ali ao fundo... Está ali um cruzamento. E que tem um quiosque. E que nós chegámos ao pé do bastinho do quiosque e dissemos assim... Olha... Junta de Freguesia. Ah... Vá em direção a Santos e tal... E não sei o quê. Epá... Estavas... Quiosque? Há alguns anos? O senhor já tinha idade? Já teve de conhecer isto? Não? A malta agradecia. Dava jeito. Chegava a ter chegado meia hora mais tarde. Da Junta de Freguesia. Reparei aqui numa coisa engraçada. Uma vista... Epá... Por acaso... Lisboa nisso... Tem... Tem umas vistas à maneira. Tem uns miradores porreiros. Vê se por acaso era uma ideia para um vlog futuro uma pessoa ir até lá e filmar. Hum... Que apareceu uma ideia. Esperem lá... Olhem... Olhem aqui esta vista. Não sei se vai dar para ver grande coisa mas... Ah... Só espero aquela paz... Se conseguissem ver... Em vez de estar assim tudo aqui... Cheio de louco... Aqui... Aqui assim... Acho que é o rio... Ter... 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 E... Tem uma vista porreira. Agora imagino... Quem morar... Nestes prédios... Imagino a vista que não terá. Terá uma vista mesmo... Fixa. Vamos lá para a festa. A gente deve despachar daqui por mais de duas horas. Até já. Depois da festa... Vimos às compras... Oh crap... Está com as mãos... Está com as mãos... Está com as mãos batadas... Escrevidão infantil... Escrevidão infantil... Não é quatro oranjas, meu? Flamentina... Vamos pesar... Não, hã? Não... Onde é que é para pesar? Estamos... Temos uma pizza para fazer... Uma pizza... Hoje é dia da pizza... É a pizza aí... Pizza? Pizza... 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 Hum... Pizza... E eu achei que aqui... Tinha um garoto que estava passando atrás de gente... O quê? Tinha um garoto que estava passando atrás de gente... Está só... É dizer o quê? Não... Não ia dizer nada... Não... Não... Eu achei que ele ia fazer aquela... Tipo... 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 Olha... Vai deixar a mão... Ah... Ah... Ficamos por aqui hoje... Nós vamos nos entreter a levar a louça. Tchau!